Música Música Caralho, caralho Caralho Os caras tão tretando ali ainda Tô mirando o cimento pra matar o cara Caralho, ainda consegue matar dois ali Mas calma Ele é PM, o PM acaba com o bailão Eu vou atrás ainda, tranquilo Uuuuh Puta porra Caralho, time Como assim? 4,5, 4,5 Caralho, meu time Ali ó Foi bom roxa Só faltou entrar no home Tipo Música 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 Caralho, quanto fogo, velho O Logan não escutou nada, cara Ele falou bem Eu não tenho dinheiro pra Molotov Pega aqui, então Você quer emprestar, Logan? Não, é sério Olha só esse amarelo Ele não sai pra porra nenhuma Não, Chine, vai não, vai não Se eu estivesse voltado ali, eu tinha falado Fala, William, fala Não, não fala não, deixa no lugar Cuidado Você mata o cara e te mata de volta Essa porra tá igual Queimada, porra Sai da minha frente, vai tomar TK Tô com muito pouca vida, velho Tá de força O cara tá traumatizado Pô, eu vou tomar banho Não faz não, eu vou tomar banho Tomou, velho Porra Meu Deus Que guerra, rapaz Ruxa a costa, ô, ô, verde Aí Vai tá aí, ó Que defesca-bomba Então, Diogo, 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 Diogo Tá acertado também Vê solas Tira, vai tomar no cu Scrum! Ah, baiano xingando é a melhor coisa Ninguém entendeu nada aqui em casa Melhor cena, velho O povo da 29 tá todo mundo olhando pra cara Valeu a pena perder por causa disso Valeu o puto Da bomba, da bomba, verde, verde Na sua lote, da bomba Opa Vai também Ele droppou tudo O cara, deu dois escopos Nossa Bom, eu não falo nada, né? Foi maravilhoso essa cena Pronto Meu amigo Mano, para, para de jogar granada laranja Para Como que aconteceu isso aqui, mano? Calma, bota Linda Boa Tô 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 Nossa Que isso? Que susto foi esse, Tati Caraca, mano Ó, o cara ali, ó Netinho, valeu Netinho, pode entrar aqui na sua ativência, vem, 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 vem Um, dois, três e uuuh Tiveu que ele vai se sustar Não, ele tá na direita, ele passou pra direita Santo Isso Isso Porra Max Wolf é um mito da Skalp Fica, fica no bombo que ele tá de Alp, eu acho que é vantagem, né? Porque ele vai mirar de longe, então fica escondido dentro do bombo, tá? Tá Vai cair o apartamento aí, uuuh Ah, cadê a ca... Cachão, cachão 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 o quê? Eu acho que tá caixão Tá, não Eu vou fazer açúcar das galinhas, cara, mano, tem uma galinha aí, tem uma galinha aí Peraí, mano, por que que tem um míssil dentro dos caixões? Mata minhas galinhas, meu Tem que achar uma galinha nova Que viagem é essa? Olha lá, velho Caraca A mangue fez pra tranquila As mangue Caralho, que arrumado Meu, eu matava minhas galinhas A minha galinha Acho que essa é a minha, não? Ah, não Ah, essa daqui é a minha, eu reprintei ela Não sei, não vem bater nela Ah, essa pela vida tá fazendo pra mim, né? Ele tá chegando no meio Tem o meio Ó, tem um balão ali ainda Estoura Que merda Morrendo, bomba, escudindo, bomba Também no meio Vai pro carro, vai pro carro Bum Fala, fala, já ganhei Os dois saem de aula Pegou da mãe Calma Ajuda Eu tava chegando, viado Cadê o baiano? Eu não sei dele não Cadê o baiano? Cadê o baiano? Defende aqui de trás Nossa! Nossa! Nossa, gravei! Nossa! Nossa, gravei isso Tem fundo, nossa Bomba fundo Bomba fundo Bomba fundo, bomba fundo Ajuda Tamo indo, tamo indo Nem vida eu tenho Porra, o Maxi já morreu? Porra, o Maxi já morreu? Porra, desmoronou Cara, tá todo mundo fudido Olha, olha a minha vida Olha a vida dele Olha a vida dele Você acha que você tá na merda? Olha pro cara do seu lado aí, velho Não, 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 não Vai morrer tudo Uma garremata tá foda Mano, pensa se os caras usam uma garremata Todo mundo esperando e-mail Ninguém aparece Passou fundo Morre, diabo Na faca, na faca, na faca, na faca Pega a Zeus no chão Tinha uma Zeus no meu corpo Aaaaaah, somou Que a gente morreram pro morroco Ah, mano, cês tão trolando, né, mano Não, não Mano, achei que vocês tavam tudo dominados Só acham que o cara era o último Perdemo Ae Ganhamos Aaaaaah 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 Tchau.